Obrigado. Mr. Smith? Miss Grimshaw. Arthur! Arthur! Arthur. What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunts. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Charles? I need you for some business in town. Come on. Okay. That's why, okay. Uh huh big time. What's going on? Oh, my opinion is she was sitting here. I'm okay. Alright. That's okay. I'm片 vuelной. I hold of, I'll put other pointazers. Yeah. Ooh. Get up. Legal. Gokey. Onde estamos indo? O Dutch quer que nós tenha uma conversa com Chelauny sobre esses pesquisadores que estão vindo para nós Esperando que ele possa nos dizer quem eles são ou onde eles estão vindo Ok E você é deputado agora? Algumas coisas assim Holda um segundo O que vai ter perdido? What the fuck? Ele morreu para lá O que é que eu estava falando? Quando nós colocamos nos olhos daquele cara de um sheriff que mora da cidade, eu sabia que o Dutch ia jogar ele como um fio. Na frente de um monte de lawmen, trabalhando para outro. Interessante. Alguém. Alguém. Então parece. Por o que as coisas estão vendo, não foi uma chamada social. Olhe o casa. Vá! Esse comida não se tocou. Parece que ele deixou em um momento. O bairro não foi feito, então ele deve ter sido aqui recentemente. Uma grande dificuldade. Muito recentemente, eu diria. Acho que talvez 12 horas atrás. Mas não tem corpo? Não ainda. Olha. Trax. Vamos lá. Eles foram por um caminho aqui. Como é o seu traque esses dias? Ok, eu acho. Vamos lá então. Uau! Pois pago muito. Muito bem, mano. Tentar fazer live aqui sem divulgar! Por que você está rindo assim? Não sei o que era pra fazer. Eu tinha começado, eu parei, dei umas 3 horas, agora eu tô voltando Fui com o PC, não aguenta direito Cara, eu não vi o que eu pedi pra fazer, mano Nem sei onde é que eu olho ainda, pra te falar a verdade Vou tentar aumentar ela depois O cara tá falando de rastro Eu não tinha lido, agora eu já sei como é que é Esse negócio do rastro aí já é aquele olho lá, o olho da morte É a primeira vez O que eu acho desse jogo, é diferente Você viu, ruim é que a gente tem que andar demais Você viu uma missão estranha, tipo de fã? Formal? Estranho, claro Formal? Não Usa um cano, parece muito assim É Ok, vocês dois Onde é que ele está? Vem aqui Vem aqui Já pra te falar a verdade Acho que eu tô em 33% Cara, da história, né? Onde é o Trelawney? Eu não sei nada Ela vai morrer Caralho Ele vai morrer Caralho, mano Eu não gosto ser negativo aqui Vamos lá, vamos lá Abaixo, velho, falando, o PC não aguenta não. Aí tem que gravar, primar, e eu faço isso em 1080p, velho, aí fica foda. Até que se eu jogar sem gravar, aí já fica mais suave. Claro que você vai falar, ele vai vender sua própria irmã para salvar a ferramenta, ele não sabe o que eu estou gravando e gravando, e depois eu vou jogar no Youtube. Pelo menos eu não acho que ele faz. Eu não sei por que o Dutch ainda trabalha com ele, sempre desaparecendo por semanas sem fim. Ele tem seus usos, e, bem, a lojalidade importa para o Dutch. Claro, mas é o Trelawney lojal? Sim, meio que. Eu acho que Trelawney não é exatamente desloyal, só tem uma boca grande. Não se preocupe. Se ele falasse, eu vou descobrir o que ele vai fazer. Eu vou jogar mais suave, e ver se depois ele vai fazer o jogo. Espeito. Nada mais que é mais extremamente duro onde o Trelawney está envolvido. Eu aprendi muito, eu quero dizer, quanto tempo é gastar o que nós estamos gastando por esse doutor de problemas? Em algum dia, o melhor é servido para ser, tanto e não. Eu vi os caras jogando o gráfico altão, é outro que entra. Os efeitos de andar na neve, o pessoal morrendo, o sangue saindo, molhando roupa, molhando dente, sujando. Tirando pele do animal também, doido pra cacete. As armas saem sozinho. E ele nem é tão novo assim né cara. Eu vou comprar um PC, mas a grana tá foda. Isso deve ser. Ei! Tô gastando tudo com a academia. É igual o seriado filme também. Tá indo seriado ruim, filme ruim. É isso que a gente tem? Eu acho que sim. Eu acho que você está vivo. Não se preocupe, eles não vão estar por muito tempo. Vá pegar a Márter, eu posso lidar com isso. Não vou aprender, mas o que eles estão fazendo. Eu vou matar ele. Não deixe ele sair. Eu poderia ter falado tudo. Eu poderia ter falado tudo. Ele foi embora. Ele foi embora. Nós precisamos de ele sair. Você tem um filho de puta? Vamos, onde eles estão? Nós temos uma outra, Jogos! Você viu aquelas aves? Eu vou jogar no PC e fazer a live nele, mas te responder a pergunta não tem não. Tem não, não tem? Ei! Eu vejo algo aqui na terra! Ele derrubou o seu equipamento, olhe por aí, ele não pode ter ido longe. Vai! Ele vai mexendo em casa. Ele vai mexer em casa. Ele vai mexer em casa. Você tem meu amigo? Não seu amigo? Eu doulte-me. Ent consciousness. Que eu te respondo Vai O cara surgiu do nada Mas eu não dou conta de jogar no controle direito Não, mano A mirar no controle não vai Estou acostumado mais no PC Ah, p*** Obrigado Claro Você está bem? Sim, está bem Ixi Ixi As armas estão vindo da... A barba, vamos lá Ele está voltando de dentro, vá por ele Bom Você deve estar com o resto deles Ok, vamos voltar para o Trelawney Você está bem? Sim Nunca vai fácil, não é? Claro que não Vamos lá Vamos ver como ruim eles deram o controle Eu não sei quantos problemas eles trouxeram com eles Eu nem sabia que existia Eu comecei a jogar o que? Quando eu jogava Fortnite Parece que nós não podemos encontrar uma ferramenta agora, Arthur Mas vamos ajudar a continuar É que vamos construir e mirar naquele lado Estamos saindo das brilhantes mais do que essa Hum, assim eu ouvi Também com sensibilidade alta E todos Quais agentes governantes e pesquisadores para nós? Ah... Espero que você esteja certo Eu não ia dar que tiro nunca no controle, mano, se eu mais o cara longe, dá um toquinho, a mira, tufo pro lado. Você está bem? Eles eram finos. Então, quem eram eles? Eles eram bounties, hunter. Estou ligado ao Kohl Stoudemire. Ok. Eles não estavam procurando por mim, por que você disse. O que você disse? Não muito. Eu... Não é de tiro, até que vai, velho. Até quando tem tiro... Eu tenho uns controles ali, que dá pra pôr no PC e julgar. Só que eles não é original, não. Aí eu acho que é pior ainda. Muito pior. Então, eu vou continuar aqui. Talvez seja o melhor se eu estiver com você, garoto, por um tempo. E voltar para aquele... Ok, Charles. Se eu voltar para o campo, eu vou te acompanhar. Ok. Meu PC não sei o que que deu, tava pior, tava falando de jogo pior ainda. Tá roda marido. E roda o que que é, velho. Porque tem jogo tipo PUBG, joga normal. Aí eu fui jogar o... O Airzone, cara. Os gráficos, tudo pior. É... É... Sabe... Puxando a tela pro lado, diminuindo a resolução e o trem dá um lag que fica com FPS altão, velho. O PC não roda calvo, velho. Até os antigos, ele... Ele fica ruim. Aí você bota um Battlefield aqui que é pesadão. O negócio vai mais suave. Será que é que vem de flecha lá? Personalizar o que? Claro, não vá grisando as páginas, mas... Ah, velho. Mas comparado a esse jogo que eu tô falando aí, o Airzone era pra rodar de boa. O BG também é pesadão. Cadê? Tem vinho de flecha aqui. Aí, flecha. E é caro o bagulho. Olha o que eu tenho. Escucha, você não vai tomar todo dia, por favor? Tá bom. Muito bom. Eu conheci gente que tem um PC pior que o meu, o trem roda de boa. Sem diminuir a resolução, nem nada. Eu curto Warzone, velho. Você tá ok lá, senhor? Eu curto pra caralho. Você tá ok? Eu, eu, eu já vou lá. O que tem lá? Eu não quero dizer nada, senhor. Por favor. Eu não entendo o que você quer dizer. Eu estou muito desculpado, senhor. Eu tenho um bom dia. Eu tenho um bom dia. E eu me desculpado por qualquer desculpado. Eu tenho inadvertido a causa. O que você está bebendo, senhor? Nada, senhor. Nada de tudo. Por que você está fazendo tão estranho? Eu não quero dizer. Eu estou desculpado por qualquer desculpado. Como você poderia me desculpado? Eu não tenho ideia. Mas eu não tenho ideia de como eu desculpado os últimos caras. E eles roubam meu carro por causa da minha impudência. Roubam seu carro por backchat? Eles não gostaram da minha prática médica, eu suposto. Eu não sei o que tem lá. Eu estava me desculpando a competição. Ou eu estava... Ou eu estava... Ou eu estava me irritando a natureza. Ou eu estava algum conhecê-lo, big city slicker here para desculpar alguns bons olhos de minhas palavras. A exact variety of my sins was a source of some conjecture. So, they undercut me. That ain't very nice. That was my impression. Still, compared to the gutting, castration, defenestration and crucifixion they offered me, I felt like I got off lightly. Imaginative bunch. Você está de segredo aí, né? Mas, não vou falar nem a pau o que tem lá. Vamos ver nessa missão parar aqui, que a missão das vezes para... Stay here. Eu sou uma força também. Por favor, não vá em nenhum problema na minha conta. Uhum. Você está procurando aquele carro da garota? Eu ouvi ele dizer que eles estavam tomando as duas mãos lá. Ok, obrigado. Aí, ó. Dá pra ir, tem certeza? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Beleza. Ah lá. Pode um negócio, tá. Mas tem que ser nessa cidade ou pode ser... E outra. Pai, depois eu volto aqui, então Vou voar o bichinho 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 Ah, é porque tava piscando vermelho aqui ó Nesse trem do lado do mapa aí E aí E aí E aí E aí Será que eu deixei o cavalo pra gente Ah, não mano Aí já tá de zoeira É o que mano? Eu nem vi minha vida Até ela ficou vermelha Nem nada O que que tem F? Eu tô ligado O cara me viu? Tá apontando a arma Ih, já me viu Caralho Oh meu Deus do céu O que que é isso? Onde está o bichinho? Puxa, puxa Puxa A arma aqui Acho que ia estar ruim O que é isso? Não Ah Ah Você não vai ver outra porta! Se você for feito, meninos, eu vou ir! E aí E aí E aí E aí e para cá vai surgir aí não aí a fi é 12 já um E aí E aí E aí Ne EVA ok G dou BG E aí E aí Então vai nessa lir diz aqui E aí e a cabeça do cara de longe longe assim né médio distância o que deu dois tiros apertei uma vez lembra aquela de sniper? fora eu errei um tiquinho ainda era bom pro caramba tem um anime sem jogar nada soltando agora pra distrair a cabeça também não ta até nada né mulher ta enrolada demais pro meu gosto e aí 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 e é nessa casa aqui workshop meu pai acho que tá com delay fala aqui é isso é isso Eu vejo algumas perversões do meu tempo, mas essa pode tomar o prejuízo. Eu viajei, eu fico olhando o chat. Você tem que fazer algo, por favor, ele nunca vai me deixar. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Ah, mas como? Você tem que me sair daqui. Tem que entrar lá, daí entra. Ei, move! Estou te dizendo a verdade, ele me deixou. Não tem nada para falar. Faça algo, por favor. Ele está seque na cabeça. Eu estava tentando entrar em outro lugar. Você lembra minhas notificações? Eu não quero repetir-me, nem precisar de te atingir. Ei, essa área é só para mim! Você vai pirar, não vai? Cuidado em minha casa. Eu acho que vai lá para fora. O que está com você? Tem momentos. Eu quero ver o que está dentro da sua casa. Mostra-me. Agora. 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 Não tem nada para esconder. Eu tenho o meu pai dormindo lá. É um maldito de acordar ele. Você sabe, você sempre pode voltar depois de acordar. Você... Você está fora de mim? Não sei o que eu te digo por falar com o pai dessa forma. Oh, oh, obrigado a Deus. Ele não pode ver, eu só faço isso por nós. Por favor, por favor, me ajuda. Ele tem me encerrado. Você não vai me ajudar? Pegue qualquer coisa que você quiser, deixe-nos em paz. Eu nunca vou sair daqui, não sou eu? Pegue qualquer coisa que você quiser, não desculpe meu pai. Peguei o que você quiser. Peguei o que você quiser. Não, as cordas. Peguei as cordas. Peguei as cordas. Oh, oh, finalmente. Obrigado. 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 Eu estou chegando. Por favor, me desculpe. Me desculpei. Eu sei que estava errado. Eu apenas não consegui enfrentar que ele estava morto. Eu estava ensinando a Samy como segurar a arma adequada pela riqueza. O desculpe foi ele para trás. Ele entrou no riqueza. Ele entrou no riqueza. Ele entrou no riqueza tão rápido. Tudo aconteceu tão rápido. Eu não sabia o que fazer. Ele entrou no riqueza. Ele entrou no riqueza. Ele entrou no riqueza. Mas eu não consegui encontrar meu pai. Ele só me amei tão grande. E você? Não sei o que mais você quer de mim. Pegue o que você quer. Eu não me importo mais. Caramba, eu não me importo mais. Não sei o que mais você quer de mim. Eu não me importo mais. Não sei o que mais você quer de mim. E eu não lembro mais. A banda vermelha Perdi um enviado Agora vamos ver a missão que é mais perto né Perdi um caminho Olha o lag O que é meu cavalo mano? É isso aqui? Leia tudo sobre isso! O que é meu cavalo? É de Minas Gerais Gabin? O que é meu cavalo? Ninguém viu Gabin? Tem muito sotaque Que bom então O que é meu cavalo? Vamos ajudar você lá? Eu vou ajudar você lá? Sim Eu tenho que ser meus parceiros aqui Eu acho que tem uma reunião Eu acho que tem um cavalo Um cara com um cavalo E um mexicano Sim, senhor Eu vou para os estados Obrigado Tenha um bom dia agora Um bom homem Como você Você não me conhece Você se levanta nessa cidade E você ajuda todo mundo E onde tem problemas E onde tem problemas Quem é você? Quem é você? Você conhece meu parceiro? Eu conheci meu parceiro No Eu conheci você Você está Ok O senhor O senhor O senhor O senhor Ok O senhor O senhor Vai virar meio aqui Que ele já está esquentando Que ele já está esquentando E arruinou essa cidade Eles mataram meu anjo, você sabe? E isso não é certo O problema é que Nós não podemos ser vistos Para ficar muito perto E? Nós temos gold Yankee Nós temos gold Eu não sou Yankee, amigo Eu não sou Yankee Eu não sou nada Meu pai veio aqui Eu sou um calor Eu sei de onde é Eu sei de onde é Isso é um Os caras que eu falo Eu falo Eles vão te dar 5,000 5,000? Para os caras? E aí E onde nós vendemos Esses 5,000 caras? Em Clemens Cove Se você tiver Vamos lá Eles vão te dar E dar a 50 centos Para o dólar Senhor Você tem um negócio Só nos deixando Vem longe disso Publicamente Quer dizer Meu sentimento é Nós mantemos todos os caras Vem longe do público Vem para as stables Do lado do sul É onde eles mantêm A torreira Tem um pouco Eu não mexo nisso também E aí E aí E aí Olha aí se melhorou E aí E aí E aí E aí E aí Tem que aumentar do microfone E aí E aí E aí E aí E aí Oيد Nós estávamos roubando o maluco todos esses anos. Sim, ele não sabe o que ele está falando. Mas se nós conseguirmos até um terceiro disso, isso será custo. Então como vamos jogar isso? O lugar está bem guardado, então não tem sentido em brilhar lá. Vamos fazer eles pensar que estamos lá procurando uma compra. Três homens armados? Você estaria armado se você fosse precisar gastar 5,000 reais em bães. Nós devemos ir ao lado de trás, mas não tem muitas perguntas. Cuidado, tem um guardado. Eu falo com eles, ok? Ok, então. Posso ajudar vocês, garoto? Sim, nós estamos aqui para ver algumas bães. Sim, nós tivemos uma reunião com o Sr. Braithwaite, eu acredito. Sim, eu nunca ouvi sobre isso. Eu corto os caminhos em tudo também, velho. Fico seguindo que eles... Talvez nós devemos ir para o outro lado. Não, eu não sei. Ok, então. Vamos lá para os caminhos. Alguém vai vir a te ver. Esse jogo demora a zerar? É isso aí. Gostoso e fácil. Não precisa de correr. Não queremos tirar nenhuma atenção necessária. Vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Ok, vamos lá. Boa! Boa trabalho, garoto. Deixe-me fazer a conversa. Então é grande, viu, mano? Não sei quanto tempo eu tenho não, mano. Posso te ajudar, garoto? Eu espero. Eu ouvi que você tem alguns cavalos. Nós sempre temos cavalos. Beleza cavalos, não é? Eu não entendo você, amigo. Sim, você está. Vamos lá. Escute, por que você não sai daqui? Você, Scarface, e seu amigo gregoso. Eu não gosto de oficiais. Nós não somos oficiais. Nós somos connoisseiros. Estão procurando fazer algumas providências. Vamos agora, parceiro. Ok, tudo bem. Segue-me. Vocês são principalmente os studs. Para comprar ou para trabalhar. Isso é o que você está interessado? Estão interessados. Nós representamos uma famosa Stable e Stud Farm de Saratoga. Não é oficialmente. Claro. Esse aqui é Cerberus. Aqui você está, garoto. E o que você está, garoto. Certo. E o que você está, garoto. Ele é um campeão. Esse aqui é velho. Ele era campeão. Ah! Uh-huh. Abre, senhor. Ok. A bandana está na. Não precisa de ninguém reconhecer. Mas ele apenas lutou. Mas não tem. Olha lá. Fudeu, cara. Tremeu soma, eu falo. Era pra ficar aqui embaixo, eu acho. Não tá. Ah, tá. Mas cadê minhas armas? Tinha duas pistolas, tem um monte de... Eu vou pegar o branco no meio, você pega o outro também. Relaxa, cara. Vamos lá. Bom garoto. Tranquilo agora. Tranquilo. Marshal, você vai citar eles para o caviar do Javier. Ok. Javier, você vai... Easy. Easy. Você está bem. Você está bem. Você está bem? Oi. Eu sou o Azar Madhassi. Eu sou o Azar Madhassi. Eu sou o Azar Madhassi. Eu não sei que rifle é bom, mano. Não, não, não. Não! 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 Eu atirei no cara, nada a ver. Morrendo ali de boa. Então, qual que é o último rift de repetição? Eu acho que tem esse e esse Eu acho que é muito bom é esse bancaster é esse WTF olha só o lancei foi o meu ainda você fragou isso joga o treino cavalo vamos agora sim hey Morgan por aqui você tem ele bem feito Clemens Cove está ali vamos vamos isso poderia ter ido mais isso vai ser na minha gravação vai entrelaçar você acha que eles estão pagando 5 mil para cavalos? acho que vamos ver vem aqui gote 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 eu sou Clay Davies meu irmão meu irmão Clive não 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 Vem mãos, vem mãos, vem mãos, voltei, voltei. A CIDADE NO BRASIL Believed a yarn spun us by one of that Gray family. Imagined we was gonna be wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize idiots. Oh man, valeu, se inscreveu aí, né? O ruim da live é que eu tenho maior vergonha de divulgar no meu Instagram. Aí eu não divulgo em lugar nenhum. Só se eu criasse um pra isso. Tem um canal do YouTube também, cara. Fazer umas... Como é que fala? Fazer uns highlights lá, velho. Agora eu tô fazendo até assim, que é mais fácil pra mim. É só gravar, não tem que editar, não tem que fazer nada. Vai de boa. Arthur! Você está ocupado, Arthur? O quê? Bem, eu sei que você acha que eu sou um profundo profundo. Um o quê? Um homem de palavras e não de ações. Sem nem um homem de tudo. Bem, eu acho que você é tão lento como um hilo e um óleo, mas ainda um homem. Porque eu acho que eu... Eu encontrei algo interessante. É Bruno BRS. Não, nunca. Quem poderia ter até pensado? Claro que eu roubou um jogador de verdadeiro. Você sabe que eu tenho. E o que é o problema com os jogadores? Um homem armado tentando colocar um bolo na cabeça. Não muito. Não tem um pão também que eu não tava jogando nada lá. Demorou, é nóis. Bem, se você gostaria de fazer isso, eu posso te introduzir a um novo amigo melhor. Ele... ele vai te dará todos os colegas e roubáveis que um degenerante descoberto pode precisar. Eu poderia precisar toda a vida. Então, onde vamos encontrar esse amigo de vocês? Roads. Porque o que pode acontecer ali? Bem, leva o caminho e vamos encontrar. Você parece que tem um barro aqui. Você conhece eu. Eu gosto de fazer amigos em lugares baixos. Como é que você acaba aqui, de qualquer forma? Eu poderia perguntar o mesmo de vocês. Eu tenho um pouco de compromissão de vocês. Algumas... Expenses para encontrar. Expenses? Nós temos alguns caras de 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 caras. E além de outras coisas, eu tive que ir para maior negócio que vai continuar. E várias empresas de caras de caras de caras, para falar a verdade. Eu tenho certeza que investidores em seu financiamento? Até... Bem... Ainda que não vai passar essa coragem com a lei. Sim... É assim que vai acontecer. Obrigado por nos desaparecer durante esse negócio de Sean, por favor. Aqui estamos. Podemos ir para fora. Eu vou fazer a introdução, Arthur. Vamos lá. Vê minhas armas? Não vai estar nenhuma aqui. Eu quero que o ele secaire. Eu nunca bati, velho, para te falar a verdade, os cavalo. Tem que eu passo no meio das árvores toda hora. Essa agora? Por quê? O que tem que fazer aqui? Mas não é salvo automático, não? Não, meus comandantes aqui e eu são extremamente desculpados pelo adecuado de nossa responsabilidade. Um desculpado não é nenhum homem, Arthur. Não é nenhum homem. Não é nenhum homem. Meu amigo Arthur aqui tem um presente para você. Ela tem que pagar o cara ainda. Aqui. Não é você bem, senhor? Fala-lhe Arthur. Ele é um de nós, um amigo de distinção. Ok. Bem, isso é o tempo perfeito. Eu acho que você gostaria disso, Josiah. Ele vai vir no sul, por cima da rua do rio, através da Siltwater Strand. Obrigado, Alden. Muito obrigado. Oh, e Josiah, se você ou Arthur estivermos fora do Strawberry Way, peda para o meu colega lá. Um amigo chamado Hector. Ele também é um dos... O que você chamou de nós de novo? Descurso-me. Eu fiz isso foi no... No... Como é que fala, senhor? O Far Cry, cara, no 5. Tava lá na frente a uns já. Aí eu fui colocar para a minha ex julgar. Salvou em cima do meu jogo, mano. O que é que eu tenho? Porque no PC você tem que tirar o arquivo, colocar em outra pasta. Vou criar um novo arquivo. Eu achei que tem negócio de salvar. Outro slot não tinha. Salvou em cima do meu jogo. Fala-me. Ok, vamos lá. Por aqui. Você curte que tipo de jogo, velho? Não, mas no caso do Far Cry ainda nem foi automático. Colocou começar o novo jogo lá, já perdi o outro. Criar um monte de oportunidades para um homem na sua linha de trabalho. Eu não sei se eu vou voltar para o Strawberry depois de todo esse negócio de mercado. Não parece que você deixou alguém vivo para te reconhecer. Então eu não me preocuparia muito, querido. Todo esse problema. Você menina se tornando bastante os celebritores, não é? Próximamente você vai estar no fronte de uma novela enorme. E morta, claro. Nós esperamos que vai ter muito tempo antes disso. O Dutch tem um plano. Aqui estamos. Aqui estamos. Aqui é o lugar. Ok. Isso deve acontecer. Claro. Aqui. Aqui. Eu espero que nós não precisamos de essas. Ah, melhor safe than sorry. Então, o que você acha? Bem, conforme a isso, o loot é localizado em uma caixa de caixa, que está na trás. Eu vou colocar um pouco de performance, e você pode escurrar-se, abrir a caixa de caixa, e recolá-los de seus benefícios. E como eu abrir a caixa de caixa de caixa, sem que alguém te abriu para abrir para mim? Isso deve funcionar. E eu posso fazer isso silêncio? Bem, eu espero que o silêncio completo não seja necessário, mas você vai gostar de que você tenha os seus aplausos. Isso é... Tampson. Oh, muito bom, olden, muito bom. Claro que se tudo estiver errado, você pode encarar suas armas como você normalmente faz. Olhe bem, eles vão estar aqui em breve. There it is, right on time. Let's go, keep your distance so they don't see you. Por favor, leave that gun and it's holster for once. Hum? Eu tenho que ir lá? O que eu tenho que fazer, mano? Porque eles iam passar aqui, cara. Come on, girl. Here. Eu não estou lendo, tá ligado, velho? I hope you don't find my city. Oh, oh. I'm the best. Oh, oh. It's a free country. Oh, oh. Did you say a soul? It's a small. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 He's not going to the left. I'm trying to try to the left, but he doesn't go. I'm murdered. Oh, my dude. Just stop the cops. There we go. There we go. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. O que é isso? Os New Yorkers, por mim... Eles foram bem legal. Os New Yorkers são brinquedos e fãs que acreditam que os Westerners não sabem nada sobre a cultura. Acredite mais. É tão pequeno, mas... Você tem que fazer algo para mim? Estou procurando um Soprano. Eu... Eu... Eu não sei... Miss Dampson, você tem isso para o West Elisabeth. Não posso matar não os caras? Eu... 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 Não, não. Não, não. Não, não, Arthur. A little finesse for one. Well done, sir. Well done. It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy. Teamwork. Here you go. Thank you. Teamwork. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur. Let's go, girl. Now... Qual que tá mais perto, hein, cara? Acho que eu vou subir link, Simão. Oh, valeu aí, velho. Acho que eu vou até parar aqui também. Já que você vai sair. É nóis. Valeu aí. Valeu. Eu vou subir aqui lá no YouTube. É nóis. Vou tentar salvar aqui normal. Mano, não dá problema. É grande o jogo, viu, mano? Fiz missão pra caralho hoje. Deu 2%? Você tá doido? Tchau. Tchau.